Olá, bom dia! Você que curte o programa Você em Dia. Achou estranho começar o programa com a minha voz? Pois é, a nossa apresentadora está de férias, curtindo um bom descanso. Ah, enfim, férias. Que bom aproveitar esse contato com a natureza, estava precisando. Ei, tem alguma coisa errada. Rogério tá indo pra onde? Música Algum a esse Rogério vai aprontar, mas eu confesso que deu pena dele. Se ele não te ama, se ele não te quer, vê se me esquece. Se me odeia deita na BR, se me odeia deita na BR. Se ele não te ama, se ele não te quer, desaparece. Se me odeia deita na BR, se me odeia deita na BR. Ele conseguiu! Mas será que esse trabalho todo é para ir atrás da Jaqueline? Isso não vai dar certo! Ai, como será que aqueles meninos estão fazendo, hein, o programa? Como será que eles estão se saindo? Vou dar uma olhadinha aqui no Facebook, que agora tem transmissão ao vivo. Será que eles estão se saindo bem? Olha que matéria legal! Momento Culinário. Ofrecimento Sarandi. Se é Sarandi, é da família. Bom dia, gente! Eu sou Nisa Andrade e estou aqui hoje para mostrar para vocês como fazer uma delícia de receita. Para começar o seu dia bem gostoso, nós vamos fazer hoje um crepe de chocolate com banana e morango. Hum! Querem aprender? Anote aí para a gente fazer junto. 60 ml de leite integral, um ovo inteiro, 30 gramas de farinha de trigo, uma colher de sobremesa de açúcar refinado, e uma colher de sopa de chocolate em pó, uma colher de sopa de manteiga derretida. Para o nosso recheio, nós vamos precisar de 100 ml de creme de leite, 100 gramas de chocolate em barra, 5 unidades de morango picado, uma banana em rodelas. Anotaram tudo direitinho? Agora eu vou passar o passo a passo da nossa receita. De início, nós começaremos pela massa. Por que nós vamos fazer nossa massa? Porque essa massa precisa de um pouco de descanso para ser trabalhada. É uma dica, anote aí. Então vamos começar pelos líquidos. A gente pode usar tanto o mix como um liquidificador. Fica a critério de quem for fazer e o que tiver em casa. Nós vamos usar o leite, um ovo inteiro, nossa farinha de trigo, o açúcar com chocolate, uma colher de sopa de manteiga derretida, e não podemos esquecer a nossa pitada de sal. Vamos preparar essa mistura. Nossa massa já está misturada. Vocês podem ver que ela é uma massa líquida. Ela vai ficar descansando enquanto a gente prepara o nosso recheio delicioso. Nós vamos pegar no segundo passo do nosso recheio, que é o nosso recheio, nós vamos pegar o creme de leite. Assim que o nosso creme de leite começar a ferver, nós desligaremos o fogo e acrescenta o nosso chocolate em barra. Mexendo para que ele possa derreter dentro do creme de leite aquecido. Está pronto o nosso ganache, que vai ser o nosso recheio para o nosso crepe. Hum, cheirinho bom! Frigideira aquecida, A gente vai untar com um pouco de margarina para que o nosso crepe não grude. Feito isso, a gente despeja uma quantidade da massa sempre no centro, porque ele vai se espalhando. A melhor maneira de observar que está no ponto é quando vocês olharem pela borda do nosso crepe e veem que ele já está praticamente cozido. Tendo esse tempo, que já foi passado, você pode levantar um pouquinho, com a ajuda de uma espátula, e virar. Agora é só deixar mais um pouco o outro lado para você em casa que tem prática, você pode fazer isso. Transporta a nossa massa para um prato e agora nós vamos começar a montagem do nosso crepe. Existem várias maneiras de a gente montar o nosso crepe. O tipo de decoração, você pode escolher, você pode fazer ele tipo uma panqueca, você pode fazer ele tipo um leque, ou pode fazer dessa maneira que eu vou mostrar para vocês agora, que eu acho que dá mais um apetite. Vamos lá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos começar pela base do crepe, colocando um pouco do nosso ganache. Depois a gente pega um pouco da nossa banana cozida e espalha aleatoriamente mesmo. O calor do nosso recheio faz com que já dê uma pré-coxão na nossa banana. Ah, vou dar uma dica. Para ficar mais gostoso, você coloca mais uma camada do nosso recheio e acrescenta os nossos morangos picados. E aqui eu sugiro o fechamento dessa forma. Deixando o nosso crepe desse jeito e finalizando com a camada desse maravilhoso ganache. E para finalizar, a gente acrescenta um morango. Finalizamos o nosso crepe. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam em casa, vocês não vão se arrepender. E aí, Jaqueline, vai encarar? Momento Culinário Oferecimento Sarandi Se é Sarandi, é da família. E aí Se inscreva no canal Não saia daí, porque tem muito mais das Férias de Jaque